Salve ações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, que eu não abri meus amigos Vamos para mais gameplays em 4K de altíssimo nível de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim rapaz, vocês estão curtindo aí, a gente trazendo essas novidades da nova build que foi implementada Que foi disponibilizada na Tokyo Game Show 2022 Onde temos Ken, Gael, Kimberly, Juri e os outros que já estavam na primeira build ali Desempenhando um nível absurdo cara E novamente, nós estamos aqui com mais uma parte de gameplay do Maximilian Dude Que é um cara que a gente acompanha pra caramba aqui no Youtube O cara é muito foda, recomendo demais que vocês acompanhem o canal dele Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado, inclusive, porque ele faz uns conteúdos muito legais de jogos de luta Então já aproveita, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do Youtube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam da BGS 2022, entre os dias 6 e 12 de outubro Nós estaremos lá todos os dias pra poder dar um abraço em você, querido inscrito E também nós estamos fazendo sorteios aqui de ingressos do evento Todas as nossas lives estão rolando Então não percam, as nossas lives acontecem normalmente entre 7 e 7 e meia da noite, tá? Só colar lá que vocês vão ter a oportunidade de participar e ganhar o ingresso desse evento Poder dar um abraço delicioso na gente também, né pessoal? Então, sem mais delongas galera, deixa eu trocar minha tela Pra gente poder começar a ver esses gameplays maravilhosos aqui A gente está exatamente do ponto onde nós paramos no nosso último vídeo de gameplay Que vocês assistiram aí, entendeu? Que vocês curtiram pra caramba as lutas que estavam sendo desempenhadas ali no caso, né? Então a gente é terminado com uma luta entre Ken e Kimberly E aí eles fizeram mais uma luta dos dois personagens E a gente pôde ver inclusive o potencial da Kimberly nesse negócio, entendeu? Então, bora lá meus amigos naquele estilão com narração que vocês estão curtindo aí e tal Eu tô gostando de fazer também, né? Uma coisa bem descompromissada, nada assim de profissional e tal Só pra gente poder ir se divertindo mesmo aqui, fazendo isso Então, bora lá ver qual é Deixa eu só ver como é que tá o som aqui do jogo pra vocês, meus amigos Pra não ficar um negócio muito baixo Ó, já começamos ali com o short yukenzão do Ken Ó, fazendo aquela pressãozinha ali Kimberly com seu avanço muito rápido Ken tentou um cross-up, não conseguiu, tomou um agarrão Já tá sendo levado pro canto Excelente cross-up ali da Kimberly com um combaço de 5 hits aí O cara sabe o que ele tá fazendo, hein? Mas o agarrão ali impedindo o drive impact do Ken Parryzão ali funcionando Tomou um agarrão ali, rapaz Segurou o parry demais, hein? Ó, cross-upzinho ali Não conseguiu completar o combo Mas aproveita a oportunidade com o punish counter ali A nossa querida Kimberly, né? Porque o Ken tinha feito um golpe ali Que ele ficou, digamos, negativo no sentido de tipo Deu abertura pra nossa Kimberly Nossa Kimberly Nossa querida Kimberly Consegui punir E vocês viram mais um combaço ali da Kimberly Acontecendo com o tato aéreo amplificado Que ela pegou do nosso querido Guy, né? Já que é discípula dele Vamos lá, Kimberly levou a melhor nesse primeiro round Kenzão ali só observando Controlando espaço Kimberly tentando os avanços ali com o pulo Mas ela tá meio esperta também Porque o Ken tá bom nos antiaéreos Ó, conseguiu alguns socos ali Não conseguiu emendar combos Ken consegue um socão Vai só mandando os Hadoukens ali agora A distância Utilizando ali as suas armadilhas de spray Kimberly consegue um combi de 3 hits Vai botando o Ken lá no canto A situação tá ficando complicada Pro nosso querido Lorim, hein, rapaz? Olha aí, ó Consegui uma excelente oportunidade Poder jogar o cara na parede Porque toda vez que a gente dá o Drive Impact O cara tá colado na parede Por mais que a gente não pegue nos ataques Ele vai bater na parede Ele vai voltar estunado Pra gente ter uma oportunidade de combo E já emenda um combaço ali Com o Super Art nível 1 Se eu não me engano Eu não reparei nas barras ali Eu não sei se foi o nível 1 Acho que foi o nível 2 Que ela fez Porque deu uma animação antes Mostrando ela mais próxima assim, né? Olha, agora esse foi nível 1, ó Esse foi nível 1 agora Kenzão já consegue ele defender Não aproveitou a oportunidade de punição Já tá no Burnout ali Sem a barra de Drive, né? Enquanto ela vai aumentando ali, ó Crescendo Pra poder se recuperar O Kenzão vai defendendo de todo jeito ali A diferença de vida dos dois Não tá muito grande A Kimberly vai tentando aproveitar Nossa, estunou Já era Já era Nossa, que combaço, velho Senhor O cara manda bem demais com a Kimberly, irmão Vocês viram que ela deu um pulo e desceu? Mais um artifício da Kimberly Pra poder enganar o oponente A vez dela fazer o pulo Que a gente tá acostumado Ela pula e desce de uma vez Pra poder enganar E um outro detalhe Toda vez, pessoal Que o personagem tá em Burnout Tipo, esses quadradinhos de Drive dele aqui Acabaram, né? Se a gente der um Drive Impact E acertar Mesmo que na defesa E ele bater na parede e voltar Ele vai estunar Entendeu? Então tem que ficar muito atento a isso daí Principalmente no Burnout Saca? Kenzão já consegue ali Fazer um combaço Manda um agarrãozinho ali, ó Tentou uma pressãozinha com Drive Rush Vai utilizando o Jinrai Kick ali Que é aquele chute que ele tem opções, né? De 50x50 Poder bater em cima Poder bater embaixo Vai botando uma pressão absurda Na Kimberley Que não consegue sair do cantão Já tentou dar uma saída ali Mas o Ken não deixa barato Já conseguiu uma excelente voadora No neutro ali Mas não conseguiu Fazer uma... Completar o comba Na verdade Mas essa pressão foi muito absurda E levou o segundo round O primeiro round, na verdade Dessa luta Pro Ken Nossa senhora Agora acho que é o Maximilian Dud Que tá jogando de Ken, né? Que ele falou que ele jogou A maioria das partidas com ele Agora ele tá botando uma pressão absurda Na personagem Ó, conseguiu um excelente agarrão Já trocou de lado ali Kimberley vai aplicar a sua pressão agora Ken tentando fazer de tudo Poder sair Mas Kimberley não deixa barato, mano Só vai botando a pressãozinha Ele louca Mais um combaço Não consegue completar Ken tenta ali o... Ele tem um golpe Que eu esqueci o nome agora Tô esquecendo muito os nomes Que ele vai pra frente ali É o dash do Ken, né? E ele apertou o botão fraco E ele acabou cancelando ali Mas o jogador de Kimberley Tava muito esperto Nesse sentido Já vai mandando os Hadoukens ali Kimberley agora com uma boa vantagem Nessa luta Vai só controlando espaço Utilizou meio que seu teletransporte Ali com as latinhas de spray Ken consegue um combaço Muito foda ali Com seu Jirai Kick Vamos lá Vai só controlando espaço ali Com o D4 Se eu não me engano Acho que é o D4, né? Que ele faz O D4 é o chute, né? Que ele dá o chutinho embaixo Assim, pra poder realmente controlar espaço Mas acabou sendo pego No Super Art em nível 3 E a Kimberley leva Esse segundo round É, meu amigo Barata louca aí, hein? Lutaças muito doidas Aqui acontecendo, cara Muito alto nível, velho Nossa, tá muito foda Essas lutas, ó Kenzão já consegue ali Um Confirme Tentou um Drive Rush Mas não conseguiu Mandou um Drive Impact Eu acho que ele se enganou Nos botões Ó, já consegue um combinho ali Básico de 3 hits Que a gente tá acostumado Com Street Fighter Conseguiu um excelente voador ali Ken não conseguiu interceptar E olha esse combaço Da Kimberley De 9 hits Mano, essa personagem Tá muito da hora Eu quero entender, pessoal Que eu ainda não entendi Se vocês já souberem Até falem aí nos comentários Vocês tão vendo que a Kimberley Que ela tá com um negócio no ouvido Ela tá escutando a música E tá reverberando o som Vamos dizer assim, entendeu? A gente tá com essa animação do som Eu quero entender O que que isso traz Pra Kimberley de diferença No gameplay dela Que eu ainda não entendi Vocês viram ali Que ela foi stunada na parede Porque ela tava no Burnout Mas o Ken não conseguiu Aproveitar a punidade Kimberley foi lá Puniu E conseguiu levar Mais uma luta Kimberleyzinha Tá da hora, hein, mano A bichinha tá cabulosa Ó, agora vamos ver Ken e Juri Inclusive nós trouxemos Vídeo aqui Mostrando tudo O que a Juri É capaz, meus amigos Todo o moveset dela Os golpes E tudo mais Pra vocês entenderem O real potencial Da personagem Quando ela vier No jogo final Pra gente Então se vocês quiserem conferir Tá aí embaixo Inclusive Eu vou deixar aqui embaixo No comentário fixado Também esses vídeos recentes Pra poder ficar mais fácil De vocês acessarem também Vamos lá Jurizinha já começa ali Botando a sua pressãozinha Ó, ela tava com um furrá lá Já colocou dois furrás ali Esse furrá no caso Pra quem não viu Quando ela dá esses chutinhos aí Que ela tá fazendo Esses chutinhos pra cima Ela vai carregando Aquele símbolozinho Embaixo do HP dela Que é o furrá E isso dá a possibilidade dela Em alguns ataques Alguns golpes São três especificamente Pelo que eu me lembro Ela consegue fazer modificações Nesses golpes Quando o furrá dela Tá estocado ali Entendeu Ó, já gastou o furrá lá Tá vendo Ela fez esses projéteis ali embaixo Já gastou todo o furrá dela E ela vai aproveitar a oportunidade Pra poder carregar mais Ó Vamos ver se ele vai fazer Nossa, o dive kick Acontecendo ali Meu Deus do céu Essa Jui joga Aproveitando todo o potencial Da personagem Da personagem, hein, mano Ó, mandando os radukins ali De longe Carregou um furrá Carregou dois furrás Ó, mandou ali um drive rush Lindamente ali, ó Não utilizou o furrá estocado Pra poder fazer uns golpes Diferentes ali, rapaz Dá pra fazer umas modificações Já mandando os projéteis ali, ó Acabou o furrá dela Ó, carregou Ó, já mandou pra cima aí já, ó Projétilzinho ali E foi indo pra cima Esperando um movimento do Kena Alguma reação Pra ela poder emendar o Kung Logo em seguida Kena vai ficando super esperto Ele agora Mandou um agarrão Jogando ela pro outro lado Vai tentando botar uma pressão No canto Utilizou o drive rush ali Não conseguiu nada Acabou sendo punido o Kena Olha só o combaço Da Juri acontecendo, meus amigos Ó, Kenzão ali Mandou o Jirai Kick Ele com as opções Não conseguiu muita coisa E mandou um super art nível 1 Ali a Juri agora Não conseguiu punir o Kena Porque ele foi pego Nos outros ataques sequentes Desses super art, né, no caso E acabou tomando um golpe baixo ali E a Juri levou esse round Meu Deus, mano Esses gameplays de Juri Ali, principalmente E Kimberly Caraca, velho A gente tá vendo o real potencial Das personagens agora, mano Imagina isso Ó, o Kena já consegue Um belo combo ali Com o Tatsu fraco Se eu não me engano Que é o Protected Tugue Mais o Shoryuken Ó, agora ele fez um Tatsu médio Se eu não me engano Já vai botando aquela pressãozinha Ali no canto Vai usando o Jirai Kick Usou o Shoryuken Ele meio farofado Foi pego no parry Tomou agarrão Trocou de lado ali agora o Kena Consegue um soquinho Vai tentando sair do canto ali De todo jeito Já deu uma estocada ali no furrar Com o golpe amplificado ali A Juri Vai botando a pressão ali Só nos pulos Fez um cross-upzinho Ele não conseguiu nada Kena aproveita a oportunidade Do Drive Impact no canto Poder jogar ela na parede Não estou nada Mas não completa o combo, mano Que isso, Kena Tem que completar o combo, irmão Ó, já consegue ali Um golpe baixo Já sai do canto ali A Juri Tentando de todo jeito Sair ainda E o Kena não deixa ela sair, mano O Maximilian Só vai botando a pressãozinha Ele poder tentar colar ela No canto de todo jeito, cara Vamos lá Já mandou aquele Dive Kick esperto ali Mas o Kena não foi pego Completamente Porque ele estava fazendo Os pulos neutros também Esse recurso da Juri De Dive Kick, mano É muito interessante Ó, a Juri Quase com Praticamente um pixel de vida Acaba tomando Um Hadouken do Kena Pra poder selar Esse primeiro round Pro nosso querido Lourinho do fogo aí, mano Ó, já ativou Seu Super Art nível 2 A Juri Que dá uma amplificada Nos golpes Inclusive Nós explicamos isso No vídeo da Juri Dos movimentos, tá, pessoal Quando ela usa Esse Super Art nível 2 Ela tem condição De cancelar golpes normais Em outros golpes normais E até mesmo ataques únicos Entendeu? Nossa, que Super Art lindo Meu Deus do céu, mano Quem já aproveitou a oportunidade Ele mandou o Super Art nível 3 Pra poder ganhar Uma leve vantagem De vida nesse round Vamos lá Já vai botando a pressão Drive Impact ali Extremamente defendido, rapaz Vai carregando os forrados ali Pra poder ter Modificações de golpe E emendar combos Mais poderosos Nossa, nossa querida Juri Fez um Drive Power ali Seguido de Drive Rush Pra poder pegar o oponente Excelente agarrão Que ele usou Utilizou ali Agora pra poder enganar Nossa, nossa querida Juri Que vai botando a pressão ali Agora no Ken Bateu na parede Vai completar o combo Olha aí, ó Não conseguiu um combo Muito efetivo Mas beleza Já é um danozinho Que ela causa ali No personagem Mandou um Drive Impact ali Nossa, prontamente defendido Pelo Ken Enganou ali Bonitinho, cara Esse Drive Rush Vai ser foda Porque Ela deu um golpe baixo ali Pelo que eu percebi O Ken defendeu Ela mandou um Drive Rush Entendeu? Enganou ele Eu acho que ele foi tentar Apertar botão Não sei E ela conseguiu ainda Um combaço ali No final das contas Já conseguiu mais um combo ali Com o Drive Rush Ken utilizou o Drive Power ali Soltou antes da hora ali Foi punido Já coloca a Juri no canto Vai tentar fazer aquela pressãozinha ali O Ken Já mandou o Drive Impact Logo depois Quer dizer, um pouco antes Do Drive Impact Nossa querida Juri Que levou a vantagem Já trocou de lado ali Porque ela não é besta Vou poder colocar uma pressão No nosso querido Ken Já mandando ali o Drive Power O Gary soltou Drive Impact ali acontecendo Já vai controlando espaço ali Rapaz Só botando a pressão Essa luta está muito franca Eles não estão se observando tanto Controlando espaço As coisas estão indo para cima Assim que eles têm a oportunidade Eles estão para cima Ken está com Burnout Sem barra de Drive No canto vai ser complicado para ele Se ele tomar Drive Impact A Juri está esperta Tentou o Drive Impact Ele vai tentar de novo Ih, pegou Rapaz O Ken tinha que ter tentado Sair do outro lado ali Mas a Juri acabou não aproveitando A oportunidade de punir Ali no Ken Nossa, pegou Puta merda Tomou o Critical Art Que Critical Art Do nosso querido Ken E assim Finalizamos aqui Galera Já estão no finalzinho Do vídeo do Maximilian Dude Que ele tinha postado Essa parte 2 Caras Olha Eu vou falar para vocês O potencial desses personagens Ken Juri Kimberly Gael também A gente viu uns gameplays cabulosos Do Gael na parte 1 Mano Está me deixando empolgadaço Eu não sei vocês Mas sim Real Estou ficando muito empolgado Para poder pegar esse jogo Jogar Sabe Ver como é que é Sentir os personagens Porque parece que está muito gostoso Bem diferente Do que era o Street Fighter V Ao menos para mim Não que o jogo fosse ruim Ele era bom Eu gostava de jogar ele também Mas o Street Fighter 6 Ele está tão diferente Nesses quesitos Que putz cara Então deixa aqui embaixo Pessoal O que vocês acharam aí Desses gameplays Temos mais Para poder trazer para vocês aqui Então se vocês curtiram Esse gameplayzinho narrado E tudo com essas lutas cabulosas Deixa aqui embaixo Manda aí para a gente Mais gameplay Entendeu Tipo hashtag Mais gameplays Alguma coisa assim Nos comentários Para a gente poder saber Que vocês querem Que a gente faça mais Nesse sentido Com narração e tudo Então Espero que vocês tenham curtido aí Meus amigos Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam Obviamente Deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Para todos vocês Até mais Fui Fui Meus amigos